Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info O O3 está gravatando. O O2 está gravatando. O O3 está gravatando. O Joey, o centro, o você se agmina sobre. Centro, centro. Centro, centro. A CIDADE NO BRASIL 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 ALREINALDO CHEF! 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 REGRESA ¡REGRESA! CHEF! REGRESA CON EL BIEL LABORADO CHEF! REIMOR! REINALDO! Ronaldo, joga tu posición que está arriba Hey, he's back in the way Pick up, organize On the ground Jay, connect Tocala, tocala Mucho pelotazo, tocala Nelly, tienes que hablar de llorita si está solo Tocala, tocala Tocala, tocala Tocala, tocala 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 Total El Trata de tocar una vez la pelota Brian, pasala Atacalo Muito bom, Matheus. Você está gravando demais. Reinaldo! Reinaldo, você não está jogando nem ofensivo nem deefensivo. Certo! Afinal, seu preso. . 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 Controle! Controle o jogo! Por dentro, por dentro, Reinaldo! Más atrás! Baja a bola, dale! Dale, Brandon! Dale, Brandon! Ayudale, Brandon! Tocá, Brandon! Solo, solo! Date vuelta! Date vuelta, Lavi! Próbalo! Cierren! 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 Hey, hey, hey! Do you want the defender? Simple! Yeah! Yeah, Diego! Hey, ready! Hey! Push up the line! Yeah, Diego! Opa, Ayda... Major! Cio, join! Cio, good, tál! Y ... ... ... Aja, a gente está lá! Hey, Graham, agora você abre isso aqui. Good. Hey, men! Hey, hey, hey! Look, look! Você não pode só ir! Agora você pode ir. Agora você pode ir, Ibrahim. Vai entre Brian e Levy. In-meio. Ibrahim, gole. Gole, Ibrahim. In-meio. 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 Ibrahim, gole, gole. In-meio. 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 Olha, olha, olha. Vamos atrás. Vamos atrás. Ei, já começou o jogo. Dale, dale, dale. Solo, rei, solo. Aí, aí... Tu já sabe... Ei, loco, este enganche... Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Jake, 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 Jake. Olha, olha. Aí, aí. Dale. Tienen que pressionar. No podemos dejar que piensen. Jonathan, no podemos marcar así. Hay que pressionar. Fernando, ya vas a velocidad. ¿Para qué te paras? Es ilógico. A las que se peen. A las... A las que se peen. A las que se peen. A las que... A las que se peen A auxilios. Mr. Muita, se peen. A CIDADE NO BRASIL 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 Lá! Broad, buscar ovos. E aí, no man! E aí, verdade! Sim,bay! Listen! Com o insanity! Sólo, sólo. Sólo! Sólo! Bem, David! Aí está, gente. Tranquilo, tranquilo! . 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 Vamos lá, vamos lá! Obrigado. Obrigado. . Let's go. Let's go. Get on it. Get on it. Get on it. . Hardball. Hardball. . . . . Tira a filhota 50 e 50, ninguém tem posição! Tocado! Ei! Boa! 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 3 2 2 2 1 2 1 1 E aí, chão, chão! E aí, chão, chão, chão! E aí, chão, chão! E aí, chão, 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 chão! E aí, chão! E aí, chão! E aí, chão, chão, chão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Buscá-la agora para que lado? Bien Diego, bien Diego! Salí Jonathan! Jonathan, não dê-la de fora da pelota, louco! Presioná-lo! 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 Fue! O sol! Abrí, gordo! Xavi! Abrí! Jonathan, em meio, Jonathan! Solo Kevin, solo! Toque, toque! Tranquilo, Tiel! Cositas, Tiel! Con la mano! Tranquilo, aguantá, aguantá! Tranquilo, bordo! Abre, 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 abre! Cabeza, Xavi! Cerrado, David! Bien, Xavi! Dale, neno, rápido! Dale, todo! Aguantá-la, Jonathan, muy rápido! Tranquilo! Todo-tom! ¡Tenquilo! Toque, toque, toque! Reinaldo! Reinaldo! Corrante, coitada! A quem? A quem? Date a volta, gordo! Date a volta! Já está em chegar! Por a banda! Ei, no! Ei, come on! It's late! Ja, ja, ja! Que bárbaro! Que bajola! Que bajola! Que bajola! Que bajola! Que bajola! Por que se apartan! Que bajola! Aguantá la pelota! Aguantála! Aguantála! Saviosanle galera! Aguantála! 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 Anguantála! Quedaná! Però Enscreva! Maurega! Screver! Bitar! Para cá, Diego. Para cá, Diego. Diego não faz nada. Kevin, Jonathan! Kevin e Jonathan, doble contasión! Don't go up! Double six! Diego! Josh! Josh! E aí, Jonathan, que juegue mais arriba. E aí, oigan! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?